The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same, I'm glad you came. Meus amores, tudo bem? Fala oi. Fala oi pras meninas. Oi. Hoje eu vim aqui com a minha princesinha a pedido de vocês e nós viemos fazer um fashion haul dela, né filha? Nós fizemos umas comprinhas aí pra ela de roupinha, que vocês sabem, né? Mãe de dois filhos a gente tem que eleger, então tem que ser um mês o menino e um mês a menina. Inclusive eu queria pedir desculpa pra vocês a minha ausência, a mamãe anda meio doentinha, né filha? Mas eu não podia deixar de vir gravar esse vídeo aqui, porque senão alguém aqui é ansiosa, já quer usar as roupas, né? Então eu vim compartilhar com vocês os looks que nós compramos pra nossa princesinha. Você vai me ajudar? Ela quer apresentar a Mel pra vocês, ó. Ela é nova gatinha. Fala oi Mel. Ela só quer morder, gente. Ela é pior que cachorro. E ela fica mexendo na cortinha. É, ela é uma safada. Então nós vamos começar aqui. Foram pouquinhas compras, mas sossega Mel. Foram coisas bem bonitinhas, que eu acho que vocês vão gostar e aí, de repente, né? Fica como dica aí pra vocês também, pra poder comprar pras suas princesas. Então eu vou começar com uma loja chamada Sandri Modas. É uma loja que tem aqui próximo de casa. Nós compramos um tênis, né? Você vai mostrar pra elas? Mostra pra elas o tênis. Aqui atrás tem brilho. Isso. Eu vou deixar sempre uma fotinha aí do lado pra vocês, pra que vocês possam ver melhor no detalhe. Aqui, ó. Mostrou? Tá pra ver direito, mas tem brilho. Então esse tênis, esse foi R$ 54,90. Então na moda aí do tênis branco, eu resolvi comprar um tênisinho branco pra ela. Não é o mais indicado, né? O tênis branco aí pra quem é meia porquinha, né porquinha? Mostra a sua portinha pras amigas. Mostra. Ó, a janelinha. Tá de janela e portinha. Não, a janelinha e a portinha aí. Aí você arrancou o outro e ficou com janelinha. Ficou com janelinha, né? Então, vamos lá. A segunda comprinha foi nessa loja aqui, ó, na Kidstock. Então foram algumas roupas que a gente comprou. Ela gosta muito da Hello Kitty, né filha? Uhum. E assim, eu sempre gostei muito de comprar roupas da coleção da Hello Kitty, que é da Malharia Cristina. E eu sempre encontro essas roupas nessa loja. E melhor ainda, tava em promoção, então eu peguei alguns conjuntinhos e a gente vai mostrar pra vocês. Né? Uhum. Uhum. Eu amo vocês. Ah, você ama elas? Sim, faz tempo que eu não vejo vocês. É. É porque a mamãe tá um pouquinho assim, doente, a mamãe tá um pouquinho afastada do canal, né? Mas eu tô voltando. Então vamos lá. Primeiro conjuntinho. Pera aí, vou mostrar a blusinha primeiro. Tá. Primeiro conjuntinho foi esse aqui. Com essa blusinha aqui da Hello Kitty que eu vou deixar pra vocês aparecendo aí. E esse short. E o shortinho. Põe um pouquinho mais pra trás, pras meninas verem. Levanta. Ó, o short. Atrás e na frente. Ele é um pouquinho grande. É, mas ficou bom, né? É. Aí não fica apertado. O segundo conjuntinho foi esse rosinha. Mostra só o shortinho pra elas. Ó, meninas. Opa. Que lado, né? Não precisa ir tão na frente. Fica assim mais pra trás. Só levanta no alto. Ó, menina. Levanta mais. Olha a bundinha. Viu? Uhum. E essa aqui é a blusinha, ó. Tá bem bonitinha. Ela tem um detalhezinho aqui embaixo, ó. Bem legal, né? Esse foi R$ 59,90. Tudo em promoção, gente. Geralmente... Peraí, filha. Geralmente esses conjuntos da Malharia Cristina, eles são bem carinhos. Mas é uma qualidade excelente. Você pode lavar porque eles têm pedrinha, assim. Sempre vem com pedrinha de strass e não cai. É bem legal. Eu recomendo. Esse aqui é um outro conjuntinho, ó. Que vem com essa blusinha aqui. E vem com essa sainha. E vem com a sainha. É uma saia. Parece um short. Ó, por dentro. Por dentro é todo branco. Todo branquinho? Uhum. E é uma sainha. E vocês estão vendo aí como ela ficou linda com cada look, né? Parece que é um short. E por último dessa loja, esse foi mais carinho. Esse foi R$ 89,90. Mas foi um conjunto que eu achei maravilhoso e eu quero ver se eu uso no aniversário dela. Então primeiro ele vem essa blusinha aqui por baixo. E vem com essa daqui. Peraí, aí vou mostrar o shortinho primeiro. Aí vem o shortinho. E vem com essa camisa aqui. Que eu amei. Que é uma camisa todinha de borboletas. Ela é bem levinha. Ela é de uma seda bem levinha. E eu achei super delicado. E já acabou. Valeu super a pena. Mesmo um pouquinho mais caro, né? E já acabou. Isso. E daqui de estoque acabou. Foram quatro conjuntos e valeu super a pena. Por conta do desconto que a gente teve lá. Então, super indico. Agora na Besnir. Vamos, vou aqui. Tá, pode colocar. Agora da Besnir. Eu também gosto muito de comprar roupa na Besnir. E aí a gente pegou umas promoções legais lá. Valeu a pena. Primeiro a gente pegou essa sapatilha. Muito linda. Da moleca. E tinha grande, tinha apertado. E essa do meu tamanho. Olha que linda. Essa é douradinha. Olha que linda. Olha que linda. Linda, né filha? No final do vídeo vocês vão ver as fotos com a minha roupa. É, vou mostrar com as meninas. E essa aqui ó, de R$39,90. Ficou por R$19,90. Achei super barato. Porque esse ser humano aqui adora correr, né? E aí o sapato não dura muito. Tem que ser sapatinho baratinho também. Também ela ganhou também da Besnir. Uma sapatilha da Hello Kitty. Que eu vou deixar aqui pra vocês que não tá aqui agora. Vou deixar aí aparecendo. E foi R$14,90. Super baratinho assim. Mais pro dia a dia, sabe? Não, tá aqui. É, da sua boneca. É. Da Besnir também foi esse conjuntinho aqui, ó. Que é com essa blusinha aqui. E com essa saia também. E essa sainha? Cheia de flores. Bonitas, né filha? Uhum. Eu gostei mais desse look daquela, dessa blusinha. Gostou mais desse? Uhum. E pra finalizar da Besnir, o mais lindo, acho que dá, o que eu mais gostei de ter comprado foi esse short saia jeans. Gente, olha que lindo. Tá aqui atrás o precinho dele. Esse foi mais caro. Foi R$49,90. Mas olha que lindo. É um short saia. Aí ele já vem com esse cintinho aqui, ó. Bem bonitinho. Achei que super combinou. Ficou lindo no corpinho dela, como vocês estão vendo aí. Bom, gente. Foi essas comprinhas. Hoje eu vim aqui acompanhada da minha princesinha, né? E você é minha rainha. Eu sou sua rainha? E eu gosto muito da minha rainha. Eu também te amo muito, meu amor. Então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Foram poucas coisas, mas pra nós que somos mães é bom compartilhar, porque são coisas que a gente acabou de comprar. Então, se você gostou de uma dessas peças, pode correr lá que você ainda pode encontrar, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o seu like aí pra Karina voltar, né filha? Pra voltar a gravar com a mamãe. E dá muito like pra mim gravar o vídeo dos meus brinquedos de aniversário. Isso. Gente, meu aniversário tá chegando. Tá chegando o aniversário dela e ela quer gravar o vídeo dos brinquedos dela, tá bom? Se gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva aí no canal. Meus amores, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.